A Central do Telespectador está de volta aqui no Hoje Sábado e agora nós vamos mostrar pra toda a região a Maria Luísa. Olha aí a Maria Luísa de Rinópolis. A Maria Luísa assiste hoje sábado toda semana e pediu pra gente mostrar aqui no nosso programa. Maria Luísa, obrigado pela sua audiência aí em Rinópolis. E continuando na região de Presidente Prudente, agora tem a Camila Lucco. Será que é parente do Lucas Lucco? Camila, avisa a gente aí, vai que você é parente dele. Ela fez aniversário na semana passada, gente, olha, e pediu pra gente mostrar aqui no Hoje Sábado. Parabéns pra você, Camila. Muita saúde, muita paz, tudo de bom pra você e obrigado pela sua audiência. E tem mais um aniversariante do mês de maio, esse mês de maio, hein? É a Gabi Amador de Birigui. Ela também fez aniversário na semana passada, ainda no mês de maio. Obrigado pela sua audiência aí em Birigui, viu Gabi? Também sou aniversariante do mês de maio. Mês de maio só nasce desde boa.